Achei que deu assim 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 São Kudalai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso, meu irmão? O que é isso? O que é isso? Essa é a caixa. Mas o levante vai? Mets ouviu a saída. E no curo! A gente vai lá. A gente vai lá. A gente vai lá. O que é? Eu estou aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A LE A WHITE Menuramente, acho que eu comprei. Mas só e comprei o ouro, mas uma de 20,000 reais de dinheiro. Por quê? O que ele olha lá? Você quer que ele você fosse? Porque você quer ouvir que ele não vai quatro a direito acha? Porque eu não vai quatro vezes. Eu vou te fazer isso? Eu quero porque eu tenho muita gente e não vou conviver para o que você saiba lá vai. Eu vou te dizer. Eu vou te fazer isso. Mas... Você disse que eu disse lastimamente. Quando o meu pai não figure som o meu tio, quando vou rirar e ir embora. Com quem morreu no mio filho, ele deveria me dar a su幾 stabs na sua casa! Ah ? O que disse que tu me péssiu? O que é que tu me péssiu? O que é que tu me péssiu? Bem. Sim. Existe no problema, cara! O que é que tu me péssiu? O que tu me péssiu? Mas um dia ela queria saber você é lutar o coso queworkou a a spam, nãoاذa iriaiódia coincida. Mas por isso não você indicapo. Tudo ele está no descoelha. Qualquer um dia é folelhamento. Mas depois esse é primeiro que você vai lá. Quando você pega osigos. Nossa senhora. Você não gosta, não gosta de falar eu agora Ou você diz, ela é meu. Passar o dia. Então você accurate, isso continua nessa. Ele que eu te diverti. Isso é tudo! É que não dorme! Não fazia isso! Espere! Ele funda! Você é sério? Isso é meu tempo! Ela desloudeira! Ela vai ser doido! Ela é minha menina! Você vai te dizer agora, você vai te dizer agora? Você vai te dizer que eu sou eu 42,000. Se você vai te pedir um, você vai te irá te dar uma palavra de Deus. Você vai te dizer agora, você vai te dizer agora. É a 42,000. Você vai me ver? Eu vou te ver. Tomde... Tomde, você vai me ver? Ah! Ele demiei, você vai te dizer? Ah! Tomde. Ah! O que é logo? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Évanguette, il est important que tu devais lire ça avant de ne pas se bâcher. Et je vais te mette de fure. Entre-tu? Ecoute, n'oublie pas. Avec plaisir. J'ai eu deux minutes, je suis très bon. D'accord, je me dis que je suis bien. o que é isso? vou porque eu morri eu mamo eu mamo eu mamo eu cubo eu mori Não, não! Não! Você não vai querer fazer isso? Você não vai querer ter o meu pai, mas a sua mãe, mas ela se tornavou. Eu falei que não soubesse. Eu soubesse para as pessoas. Ele se sente para fazer um homem mais um pouco de condição. Seu homem. Ou seja, eu tenho que identificar. Eu quero fazer dinheiro, dólares, libros e euros. ... ... ... ... . E Eu sou um homem. Eu sou um homem. Bem, eu sei. O que é que você precisa de 60 dias? 60 dias. Isso é tudo? Tudo bem. Eu sei que... Eu sei que você precisa de 60 dias que eu vou fazer. Eu sei que... Eu sei que é isso. Eu sei que você está aqui. Você vai ter 3 minutos para mim. E ela me esquece. Eu vou fazer a jornada. Eu vou fazer a jornada. Eu estou com certeza. 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 O que é que você está aqui? Eu acho que eu douceiro. Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. Eu tive um dinheiro que eu fiz no dinheiro. Para quem está no dinheiro. Você, eu não soubesse. Você pode arrumar a sua dinheiro. Me arrume a sua dinheiro. Eu estou fazendo o dinheiro. Não é isso aí. Eu vou deixar a sua dinheiro e o dinheiro. Eu estou fazendo isso aqui. Eu não vou fazer isso mesmo. Você pode me dar um jeito ali, para ver se você não consegue. Deixe-me falar um comentário. Temos um contato e vamos ver. Vamos ver aqui, vamos ver. Temos que ver. Vais por que nada, que não há muitas pessoas. Esse é o como! Porque o papo não existe como e não funciona. Senão, esse é o homem que trata de mim. Você pode ver que não está entendendo, então eu vou te ouvir. Como eu disse, eu vou te ouvir para mim雄orra. Você vai ver que isso. Eu tenho que dizer que... Eu estou muito feliz, vocês estão falando, vocês estão vendo que os dias estão fazendo, vocês estão fazendo isso. Eu não estou com certeza. Eu não estou fazendo... Eu não estou fazendo isso, porque eu estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso. por que não se faça no evangelista mas não o senhor o domingo o mundo dira com a filha a tem machia e Eu quero pensar, que eu acho que é uma coisa que você vai fazer aqui. Que você vai fazer aqui? Mas eu acho que é uma coisa fruta. Eu acho que é assim? Eu acho que é uma coisa que eu estou falando aqui, mas eu não estou falando aqui. Eu estou falando aqui. Mas tudo bem, eu não quero ver a minha cabeça. Não, não, não. Eu não sei se que eu estou falando aqui, mas você não está falando aqui. Se você não é a gente que você está falando aqui. O primeiro, isso é que eu tenho que me mostrar um dia que você não vai me dar uma coisa que não vai me encherlou. Você não vai me dar um dia que não vai me dar um dia que você não vai me dar um dia que eu tenho um dia. Não vai me dar um dia! Você vai me dar um dia! O que é que é que eu souvi que eu souvi que ela não tenho um dia em casa, eu não sei que ele está aqui! E aí E aí Já monsieur E aí 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 Eu sou de Arreuz, o que eu for? Eu quero falar. Eu sou de Arreuz, eu vou falar. Eu não quero falar. Eu sou de Arreuz. Música 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 É isso aí! É isso aí! É isso aí! Eu não sei que você vai fazer isso. Ok, senhor! Manga. Ei, você é bom! Ei, eu não sei se você quer. Você não vai fazer isso aí. Você vai pagar uma lista de R$ 17,000. Não é isso aí. Não é isso aí. É isso aí. Não é isso aí. Tem que ser legal. E aí Ele tem um telefone E aí 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 Aqui é o caso de Kaji, ele é 117,000 e 142,000. Aqui é o meu pai, o meu pai, o meu pai... O que é isso? Aqui anda vinha. Por que este é o mini recepção? Prazer. Para saber. Eva, para ver... Irmãos, eu falei, mas foiu da lhe dos que as mulheres doignavam a rosa. Deremonia da Wad-U Mberek, mas como o meu pai. Veja, me desculpa. Não entendi a entender, Whicheveria, digamos que se fala. Meu Deus! O que eu digo é que... Eu vamo com uma mulher. Eu posso encontrar ela novamente em casa? A vida? Talvez ela saiu ou algo. Você não entende? Olha, eu não vejo a mulher. Eu vejo a mulher, você vê ela aqui. Você quer uma mulher aqui? Não, mas você não vê a mulher aqui. Eu não vejo a mulher. Eu vejo a mulher. Você não vê a mulher aqui? Você quer dizer você vai entrar. Eu vou ver a mulher, a mulher. A mulher que você vê a mulher. Eu vejo a mulher aqui. Eu não vejo a mulher aí. Mas por que você grita? Eu não vejo a mulher. Não sei a mulher. Minha voz é B. E meu pai, sua voz é B. Não entende. Eu não entendo. Tietê. Tietê. Desculpe, garoto. Você não afetou nada para o teu amor? Você tem que ser o meu amor. 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 Alô? Oi? Olha, está aqui. Olha, é que está aqui. Olha, isso aqui está. Você não quer dizer que o pai está aqui, o pai, não quer dizer que ela está aqui. E eu vou dizer que ela está aqui. Ela está aqui. Ela está aqui. Eu falei, isso aqui é a minha vida. Outra pessoa, ela chorar foi sua, ela tirou o coração. Aqui está aemos rirado. Aí, cinco anos atrás... Sua mãe... Sua mãe... Sua mãe. 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 Uma mãe se levou. A cada um espírito que se tornou, e é assim desconta. Cabeça. Você disse. Seu filho, como Espinhos, ele disse que ele disse. Ele disse que foi legal. Ele disse que ele estava fazendo isso. Ele disse que era o senhor não. Ele disse que ele disse que era o senhor. Ele está na sua a batido. Ele vai superar. Ele vai superar o macaco. Bada, você está aqui hoje? Mina. Essa é a Panucía. A Príncipe. Eu não vou? Eu vou? Eu vou falar para vocês. Você está na estreita et na próxima semana, você vai. Você está na estreita? Eu vou te dar um dia para o próximo dia. Bem. Você vai te dar um dia? Você vai te dar um dia para o próximo dia. Você vai te dar um dia para o próximo dia. Ok. Então, eu vou te dar um dia para o próximo dia. Ok, senhor. Obrigado. Eu vou te dar um dia para o próximo dia. E você, me se lembre. E eu sou eu. Amor... Quem性 é vale a stage de tv? Porque quem quer demorar? Mas não é só que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei que ela não vai ficar aqui. Só que ela não vai me dizer que eu não estou. Eu não sei que você não vai ficar aqui. Por favor. Não tem nada que você faça. Não tem nada que você faça. Por favor. Por favor. Não tem nada. Oi? O que é que você está? Você pode me explicar com 40 anos de telefone. Ah, é que não é que... Você vai me ver aqui? É que eu não posso... É que ele é aquele... Eu vou me perguntar com a maluidade. Nós estamos aqui, onde eu falo o que eu falo o que eu falo. Não há alguém que eu falo. Oh, não há alguém que eu falo. Não há alguém que eu falo. Vai-la. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri